Hoje a gente vai fazer essa flor aqui, uma mimosa, tá? Usando cotonete, um pincel fininho, ó, esse aqui é o número zero, esse aqui é o número dois, vou usar mais o número zero, tá? E esse aqui, que é um pincel da Princeton, que ele tem esse formatinho especial aqui, ó. Vamos lá, minha água tá aqui, vou molhar a pontinha do meu cotonete na água. A minha pastilha, vou molhar aqui um pouquinho, ele, isso não é um pincel, isso é um cotonete, então, ó, ele solta pelo, é um negócio que a gente vai improvisar aqui pra fazer essas florzinhas. Então, é isso, pessoal, com cotonete, isso aqui é pra ser, assim, uma pintura rapidinha, né? Eu acho que dá o maior charme, esse pincel aqui. Então, era essa a ideia, né? Ensinar vocês a mexer com esse pincelzinho diferente, fazer uma textura aqui de flor usando, né, o cotonete. Espero que vocês tenham gostado.